Foi realizada uma coletiva de imprensa na sede do 10º Batalhão de Polícia Militar de Rolim de Moura com o Coronel Henrique, Diretor Executivo da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia, juntamente com o Comandante da Polícia Militar do Município e representantes do Corpo de Bombeiros para divulgação do edital de contratação de prestadores voluntários de serviços administrativos no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Os requisitos é ter, como eu disse, mais de 18 anos, não ter passagem pela polícia, estar em quito com as suas obrigações militares, no caso dos homens. A gente tem aí metade das vagas destinadas a oriundos de escola pública, também temos 10% das vagas destinadas a PCD e vá lá, baixe o edital, a prova é bem simples, são apenas 4 matérias, língua portuguesa, conhecimentos de informática, conhecimentos gerais e noções de direito administrativo. Feito a prova, você conseguiu atingir mais de 50% da prova, você já estará entre os classificados. Tem a carga horária de 6 horas, você vai trabalhar ali normalmente de 7h30 a 13h30, naqueles que estão na parte administrativa. Temos ainda, em alguns lugares, as centrais de vídeo monitoramento, que funcionam 24 horas, e no primeiro ano, uma remuneração de aproximadamente R$ 1.500,00, e a partir do segundo ano, mais de R$ 1.600,00 de remuneração mensal. Então, aproveite essa oportunidade, tenha aí a sua independência financeira, e venha somar na segurança pública. A contratação de prestadores voluntários visa oferecer ainda mais um serviço de qualidade a toda a população. As provas são de caráter eliminatório, e para a região estão sendo destinadas oito vagas, sendo cinco aqui para o 10º Batalhão de Polícia Militar, e uma para o 6º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Rolim de Moura, e duas para a Alta Floresta. Hoje, com o incremento dos prestadores de serviço voluntário, nós temos um aumento de policiais militares na atividade fim, ou seja, no policiamento ostensivo. Então, a vinda desses jovens faz com que a segurança local, ela tenha uma eficácia ainda maior, por meio do policiamento ostensivo. São mais policiais militares realizando patrulhamento, cuidando das suas casas, cuidando dos empregos, do comércio, zona rural e assim por diante. Para o Sargento Edson, do Corpo de Bombeiros, a participação dos voluntários proporciona uma maior eficiência na realização dos trabalhos. Hoje, temos um prestador de serviço voluntário que nos ajuda muito na parte administrativa do quartel, na confecção de ofício, atendendo o público ali que comparece até o 6º Grupamento. Tendo esse prestador de serviço lá, eu consigo ter um bombeiro a mais na guarnição para atender acidentes, atender incêndios, inúmeras ocorrências que acontecem aqui no nosso município. O chefe do Estado-Maior-Geral da Polícia Militar de Rondônia, Coronel Garibaldi, fala sobre as atividades a serem desenvolvidas pelos prestadores de serviços voluntários. A parte financeira, orçamentária, tem a parte educacional, como os colégios Tiradentes, a parte de ensino interno. Então, é realmente uma gama de conhecimento que é possível ser adquirido e levado consigo posteriormente ao término da prestação do serviço voluntário. Então, você jovem, principalmente o jovem, que está em busca do primeiro emprego e que tenha condições e a vontade de servir conosco aqui, de ajudar a segurança pública, a Polícia Militar está com os braços abertos esperando a sua vinda. Ruane está graduando em Direito e é prestadora de serviços voluntários da Polícia Militar em Porto Velho pelo 2º ano e fala da experiência. Já estou finalizando o meu 2º ano de contrato e durante esse período pude aprender um pouco mais sobre a administração pública, vivenciar também o que é a administração pública. E quando eu participei do certame, eu recém havia terminado o ensino médio, então o receio do jovem que termina o ensino médio é a pouca idade e a falta de experiência. Então, o edital me trouxe essa janela para participar e ter a minha primeira experiência de emprego e me desenvolver profissionalmente também. De início, estive lotada no Centro Integrado de Operações, que realiza os atendimentos de urgência da Polícia Militar em 190 e do Corpo de Bombeiro 93, além de também ser o centro responsável pelo sistema de vídeo monitoramento lá em Porto Velho. Os trabalhos são voluntários remunerativos. As inscrições foram abertas dia 4 e vão até dia 17 de janeiro. Podem ser feitas pelos portais ibade.org.br e pelo site da SESDEC-RO. Em todo o estado são disponibilizadas 282 vagas, sendo 252 para a Polícia Militar e 30 para o Corpo de Bombeiros. A prova objetiva será dia 28 deste mês.